Entrevista com o lateral esquerdo Jean Victor, ele que tem um gol e três assistências no campeonato contra a Ponte Preta, contra o São Bernardo e contra o Corinthians. Jean, primeira pergunta para você, o Botafogo se prepara para o jogo contra o São Paulo, o último da primeira fase. Uma vaga para três equipes do Grupo C do Paulista. Como o elenco está sentindo essa decisão jogando no Morumbi frente ao São Paulo? É uma partida que todo jogador sonha em jogar, né? Está aí disputando uma classificação no campeonato paulista, que é o campeonato estadual mais forte do país. Então é um jogo que todo mundo quer jogar, é entrar focado, sabendo o que tem que fazer. A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo. Infelizmente não depende só da gente nessa classificação, tem outros jogos aí que a gente precisa estar atento com os resultados, mas a gente vai em busca aí dessa classificação tão importante para o clube. Jean, outra pergunta. Vocês já conseguiram quebrar alguns tabus pelo Botafogo no Paulistão e sábado tem outro. O Botafogo nunca venceu São Paulo no Morumbi. Isso pode servir de motivação para vocês fazerem história novamente? E se não avançar, seria uma frustração para o grupo ter que disputar o troféu do interior? Não, com toda certeza. A gente tem que pegar o que a gente fez de bom, de positivo no campeonato e se Deus quiser quebrar mais um tabu. A gente já tem alguns aí que a gente foi quebrando ao longo do campeonato, mas em momento algum vai ser frustração se a classificação não vier. A gente tem que estar ciente do quão bom a gente fez esse campeonato, do quão importante foi cada vitória, cada jogo, cada evolução que o time teve. Em nenhum momento vai servir de frustração, até porque, infelizmente, a gente está aí com 18 pontos e não está classificando. A gente vê times aí com 14, 15 já classificados e, infelizmente, mas fazer o que? É o grupo, um grupo muito difícil que a gente pegou, mas a gente vai ir firme e forte para a última rodada buscar essa classificação. Jean, como que a equipe tem que se comportar taticamente diante de São Paulo para conseguir a classificação? O professor Leandro Zago já está aí montando durante a semana toda a estratégia que a gente tem que ter contra o São Paulo. Repito, é um jogo muito difícil na casa do São Paulo, a gente sabe da dificuldade que vai ser e é isso, é o trabalho do dia a dia, que o professor vai simplificando cada detalhe, cada ajuste para a gente fazer o jogo perfeito no sábado. Jean, para terminar, durante o campeonato, vários jogadores falaram em 12 finais. É assim que vocês encaram esse último jogo contra o São Paulo? Sim, foram 11 finais, a gente vai para a 12ª agora, a gente sabe da dificuldade que é o campeonato paulista, cada jogo que a gente teve, a gente teve que se superar, teve que fazer bons jogos para ir conquistar todos esses pontos que a gente conquistou, a gente sabia da dificuldade que ia ser, mas é o que eu falei, a gente tem que pegar de positivo durante o campeonato que a gente fez e levar para esse último jogo que vai ser realmente uma decisão para a gente. Tchau, tchau.